Eu quis ser professor para poder ensinar tudo aquilo que tem a necessidade de ser ensinado. As condições nossas aqui no nosso país são precárias. Podemos encontrar algumas crianças no ar livre, onde não podem estudar quando há muito frio, há chuvas, não há materiais também que possam ajudar as crianças de mundo a poderem ter um ensinamento conigno. A educação é importante porque tira a ignorância das pessoas, mas para ser professor tem que martelar-se tanto nos estudos para poder encaminhar outras pessoas no seu dia a dia.